Em uma conversa que durou cerca de meia hora, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou presença na cúpula do G20 em novembro, no Rio de Janeiro. Sobre Venezuela, o presidente Lula disse que tem acompanhado o processo eleitoral e reiterou a posição do Brasil de seguir trabalhando pela normalização do processo político no país vizinho. Lula afirmou que é fundamental a publicação das atas eleitorais do pleito que aconteceu no último domingo. Biden concordou com a importância da divulgação das atas. O presidente dos Estados Unidos afirmou que as economias dos dois países estão indo bem e que a parceria entre Brasil e Estados Unidos deve continuar a crescer. No final da ligação, o presidente Lula cumprimentou Biden pela decisão quanto ao processo eleitoral americano. Joe Biden abriu mão de disputar a reeleição na disputa que será realizada em novembro deste ano.